Eu não trouxe um trabalho mais conceitual, eu criei umas, são 10, 10 imagens que eu criei aí, mas para mostrar que a fotografia não está só no comercial, só no que você faz pela rua e faz, mas eu criei alguns conceitos, essa imagem é um livro de amigas que se encontram, que uma fez aniversário, e ela queria fazer uma festa, ela queria unir um livro de amigas, e ela escolheu 12 amigas, junto com ela, 11 amigas, junto com ela 12, e a gente tem um cenário, nós ficamos um mês fotografando, e foi muito bacana, porque cada uma era um jantar, era muita descontração, era muita técnica, que eu tive que me aperfeiçoar em algumas coisas, tipo um espaço, era um apartamento, e isso foi mais uma cumplicidade, mais um laço de amigas, mais um encontro de riso, de descontração, de compartilhar conhecimento, angústia, sorriso, isso foi muito bacana. Isso rendeu o fruto disso, um calendário que nós pedimos para elas, cada um ficou com o seu calendário, nada disso que eu gostava de uma internet, que eu queria dizer que a gente estava precisava de poder não escolher as meninas, como uma coisa de escolher delas, todas elas adoravam fazer, não fiz nada de lugar, nada que comprometesse numa delas, como um trabalho de autoestima, e algumas estavam se separando, não foi isso. Isso gerou um trabalho entre elas, foi muito importante, foi muito gostoso de fazer, umas que não se conheciam, pode passar, ficaram super amigas umas das outras, e assim, o resultado foi, gerou um jantar, um ano depois elas estavam se encontrando novamente, já querendo refazer, falei, esse é que é feitado, não fazia. E a sobra não, por favor, não fazia. E esse é um dos mesinhos que eu amo fazer. É outro conceito, eu acho que para as fotógrafas mulheres, então, é um exercício de paciência, de esquecer de marido, de casa, para ficar com esses pequeninos. Um ensaio desse comigo, geralmente leva até 5 horas, mas é de esperar esse soninho. Essa aqui é a Alice, a nossa Alice, é um bebezinho muito especial, é tão especial que um piquinho dela estava na minha mão. Então, eu chorei, eu não sabia se eu fotografava, eu estou chorada. Mas assim, para a mãe, então, é esperar que ela aceite a fotografia, é esperar que ela te aceite, que ela aceite o seu registro. Então, é muito gostoso, é muito bom, mas... Os bebezinhos, elas têm sido que terem 5 dias, 7 dias, o tempinho dela. Então, assim, esse é um trabalho prazeroso demais. Esse aqui é outro trabalho conceitual que eu fiz, José apoiou, município apoiou, foram lenços e sorrisos do câncer visto por uma mulher. Eram algumas mulheres que estavam no tratamento do câncer de mama, e elas se dispuseram a colocar, entrar para o estúdio e fazer uma foto. Nada de tristeza, nada de cicatriz, mas de autoestima. Foi exercício de cada uma, foi individual. Foi que elas, assim... Umas chegou chorando e falou assim, na disposição do Raul, pode ver isso. Umas chegou chorando e disse assim, eu só tive duas notícias boas na minha vida. Eu perdi meu marido, meu filho, e só tive duas notícias boas. Uma que eu fiquei trada com câncer, e a outra que foi esse ensaio fotográfico. Então, meninas, um ensaio fotográfico sensual, ou qualquer um que seja, ele mexe muito com a cabeça das mulheres. É uma coisa muito de se conhecer, de se abrir, de se entregar. E ela com as fotógrafos e com os homens também, é muito interessante. O bispo tem uns trabalhos muito bacanas também em relação a isso. E é uma entrega, e esse trabalho praticamente... A proposta foi ir para a praça pública, não sei se alguém viu, mas estava na praça. E que muitos assuntos, muitas pessoas passavam, gente, minha mulher nunca fez esse exame. Então, eu posso levar para ela. Então, a fotografia, ela tinha que atrair você até lá. E o detalhe que você descobriu que era uma santação de uma. Então, a Aninha colocou, muita gente colocou, como é que você falou de um tema tão dolorido, uma fotografia tão... Olha o sorriso desse. Então, assim, é um trabalho conceitual. Eu fugi um pouco do trabalho de contínua, que queria mostrar a vocês que a gente tem esse trabalho conceitual também para lá. A fotografia tem esse poder de questionar. A gente tem aqui um trabalho com uma colega nossa, pesquisadora nossa, estudiadora do Conselho São Santo, que a gente ia ter cemitério para a fotografia zoologia. Vocês já foram também, né? Eu vi já foram aqui. E é também encantador. Então, os tabais conceituais, eles têm, assim, um ganho... A gente vai ter esse negócio de programar para cemitério, é mó barato. Já passei, sim, sábado, com a aula de cemitério, a fotografia com cemitério, sabe? Trabalha mesmo. Só para quem está solitário. Só quem tem coragem, eu vou dar um sonho, né? Ela foi... É robotinho. Está indo o trabalho, eu quis só mostrar um pouquinho. Eu acho que dia é totalidade.